Antes de começar o vídeo, eu queria avisar para vocês que o canal agora tem o seu próprio grupo no Discord. Lá você pode estar interagindo comigo, interagindo com os outros inscritos do canal e também fazendo várias outras coisas. Então, se você quiser estar entrando, o link vai estar aí na descrição. E é isso aí, espero que você tenha gostado e bora para o vídeo. Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Voando eu pego uns 500, porém. A Cipau pega até mais. Vamos ver pra cima. 600. 659. Pra baixo. Nossa, agora eu passei, hein? Tá, pega. 700. 700. Será que é porque eu tô caindo, mano? Devia ser porque eu tava caindo, mas ok. Beleza. Daí eu também tenho aqui esse G. Que é o... Blow de... Lush. Eu não sei como é que é. Como eu se pronuncia isso nem nada, mas acho que eu preciso que seja assim. Ih, deixa eu ver. Aparentemente eu fico mais forte. Ó, tem uma barrinha aqui embaixo carregando. Provavelmente eu fico mais forte. Tipo, como se fosse uma ira, alguma coisa assim, sabe? Mas ok. Vamos pegar aqui... Hum... Zombie Pygna, normal. E vamos testar a força dele. A força e a existência, né? Vamos lá. Peguei aqui. 1, 2. 2 tapas. E com o G. 1, 2 também. Ué, o que essa habilidade faz? Não entendi muito bem. Mas ok. Vamos ver. Ô, louco, ele tem pouca existência? Ou... Ou... Não, ele tem bastante existência. Ah, ele também tem essa explosão aqui que eu consigo fazer, ó. Tá vendo? Muito da hora. Que é o Ground Smash. Muito top. Deixa eu tirar aqui. Vamos para a próxima armadura dele. Que é a armadura de batalha. Battle Damage Switch. No caso, armadura danificada, alguma coisa assim, tá ligado? Vamos ver. Ele tem aqui o Rover para ficar parado. Normal. Ele também tem aqui o... O X. Que seria o voo. Vamos ver como é que ele voa. Ele foi o voo normal, né? É, voo normal. Ó. Tá vendo? Muito da hora. Daí teria também o Speed. Que é no 3. Normal. E o G. Da hora. Ele é mais forte, será? 1, 2. Não, a mesma coisa. Da hora, da hora. Parece que ele tem mais vida, né? Eu acho. Da hora. Deixa eu pegar outro armadura aqui. Vamos pegar essa daqui. Que é um pouquinho mais feia, ó. Mas essa aqui é bonita. A gente pega aqui. Vamos ver. Ele tem o estilo de voo? Tem. Ele já voa diferente, ó. Ele voa desse jeito. Só que eu acho que como eu tô com fome... Como eu tô com fome, ele vai voar... Lento. Pegar aqui, ó. Carinha de porco. Já era. Zero. Tá pegando uma leve travada agora, hein? Vamos ver, ó. É. Realmente eu tô com fome. Ele voa desse jeito daí. Ele já tem a máscara, né? E a capa e tudo mais. Ele tem velocidade. Olha, é mais rápido. Ele tem 4 de velocidade. Da hora. Ó. Da hora pra caramba. E tem o Thunderclap. Que, aparentemente, acho que eu bato as mãos. Deixa eu ver. Isso mesmo, ó. Bora lá. Ó que da hora. É tipo uma onda sônica que eu faço com as mãos. Tipo o Hulk, tá ligado? Hulk e o 4 braços faz. Top. Curti. Deixa eu botar ele aqui de volta. Daí nós temos a armadura do filho dele. Que é o... Não sei o nome dele, na real. Aqui diz... Invencible. Só que eu não sei se... Tipo se é esse mesmo nome dele, mas tudo mais. Eu sei que é o filho dele. Esse eu nunca conheço que eu sei. Deixa eu ver. Aí tem o J também pra ficar parado. Tem o X pra voar. No estilo. Ó. Tipo estilo da outra armadura do pai dele, basicamente. Ó. Tá vendo? Muito da hora. Daí nós temos aqui o Speed também. Ele é Speed 4. Ó. Rapidão. E tem o Thunderclap também. Da hora. Tá pra curtir. Bora botar de volta. Aí nós temos aqui essa outra armadura que é do Black. Samson. Acho que é assim que fala. Ele tem aqui... Ele tem uns raios, ó. Muito top. Vamos testar já. Muito da hora, velho. Raio forte pra caramba. Isso é louco. Beleza. Daí nós temos aqui também o Ain. Que seria... Mais uns raiosinhos normal, né? Uma parte de rajadinho. Basicamente. Deixa eu ver. Nós teríamos pra levitar também. Pra ficar parado. E ele voa. Ele voa. Ele voa só aqui. Ah não. Oh. Ele é tipo um herói de fogo, né? Um vilão de fogo, sei lá. E ele tem o Forte-Sifil que seria um escudo. Caraca. Muito da hora, mano. Mas o que eu curti mesmo foi o raio dele. Ó. Muito top o raio dele. Curti demais. Vamos testar agora a força dele? Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Hum. Entendi. Mas ele não precisa bater, né? Ele tem o raio. E agora vamos pra essa aqui que eu achei meio que é um... Parece uma armadura meio do Batman. Meu nome é... Darkwing Cole. Eu acho que é... Sei lá. Homem? Vaca? Não. Dark... Dark... Asa... Baco? Coisa assim. Não, pera. Não, não é. É normal. Darkwing. Sei lá. Asa noturna? Sei lá. Alguma coisa assim. Alguma coisa assim, tá ligado? Bom, vamos ver aqui. Ó, aqui tem uma... Tipo um Batman, basicamente. Ele tem aqui, ó. As coisas aqui de gelo. Ele tem também aqui os... Os... Os negócios pra atacar, ó. Troll... Troll... Trolling Star. Coisa assim. Aí tem também... Ah... Pra pegar e jogar a bomba de fumaça. Ó. Tá vendo? É tipo um Batman, basicamente. Deixa eu ver. E tem esse glider. Que é pra eu... O que eu faço com esse glider? Eu vou... Ou... Ele voa numa prancha? Que massa, véi. Muito da hora. Curti. Daí tem também... O Levitate dele, mas... Ah, tá. Da prancha. Entendi. Eu ia falar. Pra que Levitate se ele voa numa prancha, né? Mas aqui é da prancha. Ó. Mas vai ficar parado no ar. Muito da hora. Bora, vamos testar a força dele. Nossa, tô mandando de queda. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Cinco tapas matam... Uma coisa. Muito da hora. Mas galera, isso é uma só pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Essa foi a última armadura. É... Não foi todas as armaduras. Tem muito mais armaduras aí nesse mod. E lembrando que agora mesmo vai ter... Na descrição eu vou deixar o link também. Junto no caso. É tudo uma pack só. Uma pack só. Mas eu vou deixar aí pra vocês. Tá... No caso, baixando também. Aí e junto vai ter o Jovens Titãs. E também a dos X-Men que eu já mostrei pra vocês só quando deixei o download. Mas isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Eu sei que vocês queriam muito essa Adam barra mod aí. É... E espero que desfrutem dela. Lembrando que não é ela inteira. Isso aqui é um mega mod pack. Essa aqui é só uma... Uma... Como pode ser? É um mod. É um mod só. Que adiciona o Jovens Titãs, o Invencible e o X-Men. Mas é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe o like no final. Ative o seu vídeo e se inscreve no vídeo. E se inscreve no canal. 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 E se inscreve no canal.